Se no YouTube eles já causam... MISÉRIA! Os caras tinham coragem de fazer uma porra dessa. FOKING HOME! Não me arrependo, nem um pouco. Imagina juntos. Imagina o caos. Te mandei pra pisar e eu não aguentei, rapaz. No esporte interativo. Ih, parece que vai ser muito legal. Na verdade, agora eu estou curtindo a minha vida. Voltei. Au! Solta a vinheta, irmão. Vem aí, Copa A Games, desafio dos YouTubers. Com a narração deles. O cara! O mito! Otávio Neto. A partir do dia 9 de outubro. Só nos canais Esporte Interativo.